É feita na direita, vai tratar de chegar o Fortaleza, a bola vai saindo ali de fundo, em apenas tiro de meta aí, Valor. É, a bola muito esticada para o Marinho do lado direito, o João Marcelo fez apenas proteção, tiro de meta que favorece o Cássio 0x0. Aparece o Cássio para mandar a bola em circulação, 0x0 o placar, abraçando a Dilene Soares, em bom despacho, Rosa Oliveira, Eliane Cardoso, em Betinha, Eugênio Augusto, Fabiola, no São Gabriel, prepara-se para atacar de novo, outra vez a equipe do Cruzeiro vai sair jogando na sua intermediária. Agora sobrou na direita, sobe agora para o Zé Zé, avança, desce pela direita da sua intermediária, o Zé Ivaldo caminha, toca agora pela ponta direita, tentou, passe em quarto efeito para a defesa, voltou agora para o Willian, Willian domina, Willian recolta, outra vez para o Zé Zé, tomou a bola na esquerda, vira o jogo, lançamento agora para Marlon, bala, domina, ataca pela esquerda, caminhou, rolou pela ponta aqui, o toque é feito de primeira agora, Lontaro domina, nação, ponta esquerda para o Barrial, Barrial domina, passa pela semagadora, cercado, prende a bola, volta para trás ainda, Lontaro domina, voltou para o Barrial, domina, cruzamento é feito, bateu no jogador da equipe do Fortaleza, e agora sai para a linha, bateu no Marinho, arrevesse o que oferece o Cruzeiro, lá para a ponta esquerda, agora recuada de novo, sobra agora outra vez para o João, João domina, João é cercado, vira o jogo na ponta aqui, insistindo, Lontaro vem buscar a bola, recua de novo, voltou ainda para o João, João domina, tenta atacar de novo, sobra agora para a ponta esquerda, virou junto para o comando, subiu agora no comando, tentou agora para o Romero, Romero domina na ponta esquerda, bora pelo alto, fica para a equipe do Fortaleza, que tenta atacar, ataca bem com o Marinho para a ponta, laçou, boa bola na esquerda, agora para o Brano, dominou, chutou para o gol, bora passa, é gol, gol do Fortaleza, Brano, chutou de perna esquerda, bola foi rolando, rolando no canto esquerdo, 1 a 0 contra o Cruzeiro, era muito melhor em campo, aos 8 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para o Fortaleza, valor. É, o Cruzeiro acabou vacilando ali na sua saída de bola, a bola perdida e o Marinho achou bem o Breno Lopes, ele trouxe para a perna esquerda que não é a boa, que impressão até que o Cássio acabou escorregando ali, ela foi no canto esquerdo, o Fortaleza está abrindo o placar 1 a 0. É, ele escorregou, não é possível, hein, Amado? É, eu acredito até que esse escorregão ali, não sei se impactou diretamente na defesa, acho até que é mais mérito do atacante do que demérito do goleiro, mas uma coisa é certa, né Alberto? Mesmo o Cruzeiro mantendo uma forma mais agressiva nesses minutos iniciais, a gente está vendo o porquê que o Fortaleza está hoje na cabeça ali, nas cabeças das equipes que estão no alto da tabela do campeonato, né? Apenas uma oportunidade foi lá, foi eficiente, marcou uma jogada rápida, inteligente, a gente agora há pouco viu o Cruzeiro buscando os espaços e o Fortaleza assim que teve esse espaço conseguiu concluir em gol. É, e a bola vai sobrar de novo agora para a Zaga Celeste, bola dominada com o Zé, domina na direita para o Willi, para a ponta, devolveu para o Zé, recebe o passe na direita, chamou agora na marcação, o adversário toca a bola para trás, vira o jogo na esquerda, já virando o jogo na ponta da canhota, recebendo o passe, ataca Marlon para a ponta, rompe a divisória, vai avançando, Cruzeiro agora procura no gol de empate, voltou para a equipe do Fortaleza, dominando, na ponta esquerda, vira o jogo, recebendo o passe, avança agora para a ponta da canhota, vai até a taxa agora, agora na ponta da canhota, agora com o Pacheco domina, tentou o passe para trás, vira o jogo para Pacheco de novo, recua agora para a sua Zaga, bola dominada agora com Cardona, Cardona domina, tentou o passe, voltou para trás, na direita, a bola sobra na ponta, recebeu agora, tentando chegar agora na contra ofensiva, bola na direita, tocando bem a bola, a equipe do Fortaleza agora, vai ganhando de 1 a 0, bola é longa, comprida, chegou agora o Willi, de cabeça fácil, Berigo, chutou para o Zé, Zé dá um chutão na bola, de qualquer maneira, e a bola vai sair para a linha lateral, o tempo vai passando, vai passando, são decorridos 10 minutos, a bola agora colocada agora, o Romero, Romero domina, voltou para o Willi, tentou a evolução para o Romero, não consegue, mas ganha lateral, de novo não, está marcando uma falta, o Bandeira aí, oferecendo a equipe do Fortaleza, no setor esquerdo da sua intermediária, e o tempo vai passando, vai passando, 13 minutos e 20 segundos, no primeiro tempo, Lacar continua, 0 para o Fortaleza. Ideal, proteção veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br. Aparece o Fortaleza para fazer a cobrança agora pelo goleiro, João Ricardo bateu de perto da direita, bola longa, comprida, sobra pela ponta, a canhota, recuada, bola, cruzeira, recupera pela direita, tenta ser jogando, não conseguiu ainda, agora sim, recuperou, cai o jogador do Cruzeiro, o Arthur para o jogo, para marcar a infração, for oferecendo a equipe do Celeste, na ação intermediária. Já parece para fazer a cobrança, põe a bola na marca, já passamos em 14 minutos no primeiro tempo, 1 a 0 para o Fortaleza, o Cruzeiro vai para o ataque, a bola sobrou pela ponta direita, agora para o Zé, domina agora o Zé, vai avançando, vai caminhando, tem agora o Willi para a ponta, recebeu o passe, o Willi domina, marcação agora, cerrada de novo, voltou para o comando, a tabela boa, lançamento é feito na Gangeira, pouca gente na Gangeira, voltou para Pereira, chutou para o gol, defendeu o goleiro, soltou para fora da área, volta o Cruzeiro, tentando chegar, chegou na bola, ao chute para o gol, a atenção, bola, passa, gol, 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 Pereira, gol, 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 sensacional, bagulho do Henrique, Matheus Henrique, foi ele, foi ele, Matheus Henrique de perto da canhota, marca um belíssimo de gol, um rebote feito pela defesa, abraçou para a Braille, que bateu sensacionalmente de perto da canhota, fazendo de forma notável, notável, momento maior do futebol, empate o jogo, o Cruzeiro, é o que é melhor em campo, aos 14 minutos do primeiro tempo, marcou agora Henrique, Matheus Henrique, camisa 97, em Samuel Verancio. Matheus Henrique, meu amigo, isso é volante, isso é jogador, camisa 97, o Cruzeiro não sentiu o gol do Fortaleza e foi para cima, tocou de pé em pé, o Matheus Henrique tinha feito uma boa jogada, deu rebote e o Pereira soltou a perna direita, o João Ricardo defendeu, mas o Fortaleza vacilou, porque a marcação do Cruzeiro ficou em cima, marcação, pressão, e ela sobrou para o Matheus Henrique e ele não pensou duas vezes, foi de primeira, com a perna esquerda, no cantinho do João Ricardo, MH 97, Matheus Henrique, que cracaço de bola, olha o Cruzeiro empatando, empatou para virar Cruzeiro 1, Fortaleza também. Um gol que veio na hora excelente, né Alberto, o Cruzeiro que tinha mais posse da bola, buscava esse gol, tentava atacar de forma organizada e coletiva e foi assim que o gol aconteceu, uma bela batida do Matheus Henrique, agora um a um placar que começa de novo o Cruzeiro a dominar a partida, o jogo Alberto, e tenho certeza que dessa forma a gente possa sim construir esse segundo gol. A bola é tocada para frente, no ataque do Fortaleza, recupera o Cruzeiro, braço para o Marial, domina, Marial que está ajudando muito a defensiva, Celeste, o bola é pelo alto, sobra ainda para a zaga, a bola é rebatida pela equipe do Fortaleza, sobrou na direita, o toque é feito agora tentando para Matheus Roseto, domina, tenta o passe desembar, passando, recupera bem o Cruzeiro, sai jogando de novo agora com Henrique, domina, voltou a bola para ele, o Aitata chegar, recupera de novo o Cruzeiro com o Willian, o Willian domina, recua agora para o Zé, Zé domina na direita da sua intermediária, vira o jogo para trás, abre o jogo agora para o João João João. Vale o gol do Cruzeiro, chuta no gol, bateu na zaga, pode marcar, chutou, defendeu espetacularmente o goleiro, sobrou na grande hora para o Willian, tentou passar o Horto para o jogo, para marcar uma infração do Cruzeiro, vai isso amanhã com Helencio. Que bombardeio, hein, que bombardeio, outra boa defesa do João Ricardo, o Cruzeiro pressiona em busca da virada, vai dar tudo certo, hein, Cruzeiro jogando muita bola Marcação em cima E vai mexer já o Fortaleza Viu Valor É isso, fica de olho aqui E vê qual a alteração Daqui a pouquinho eu te passo, vibrante Muito bem Tá no seu WhatsApp Já entrou 77 Aí sim, hein Samuel Venâncio O Kervin tá entrando no lugar Do Pedro Augusto Kervin, camisa 77 Entrando no lugar do 28 O Pedro Augusto, a primeira mexida do Fortaleza A bola faz sobrar de novo agora Para o ataque do Fortaleza, chega bem as agas O Cruzeiro agora com o Zé e manda a bola Para a linha lateral, Kervin Andrade Com camisa 77, alteração Antes de terminar o primeiro tempo 35 minutos agora Do primeiro tempo, um a um É o placar, Cruzeiro já tá merecendo O gol de desempate, já tá merecendo Na minha opinião, Amanda Está sim, o Cruzeiro produz mais É mais efetivo, busca realmente A finalização, a gente vê que até o momento O Cruzeiro tem Oito finalizações contra apenas uma finalização Por parte do Fortaleza Isso muito em função da proposta de jogo Que tem o Cruzeiro E do ímpeto também imposto dentro do jogo, Albert Muito bem, a bola vai se abençar de novo Agora para a retaguarda do Fortaleza Dominada Desce atacando, tentando chegar agora Contraversiva Agora com Roseto Domina Vai lançar o passe da esquerda Caminha de novo O camisa número 13 Tentou o passe lá na ponta direita Agora cruce O jogador do Cruzeiro aí William, né? Está pedindo socorro O que que há com ele aí? Está sentindo a perna aí Está sentindo a perna O jogador do Cruzeiro De uma trombada que ele deu aí Esse brando também reclama pra caramba, né? É o dono do jogo, né? É o dono do jogo Já temos recorridos mais de 40 minutos É tapa complementar O Cruzeiro pode ainda marcar um golzinho aí? Pode, o Cruzeiro é melhor do que a equipe do Fortaleza Agora a entrada do Kevin, Alberto No lugar do Pedro Augusto É muito em função do Cruzeiro ter conquistado o território do meio de campo Acho que a ideia do Voivoda é exatamente de colocar um jovem Jogador que tenha mais criatividade Que tenha também mais disposição física Uma vez que o Pedro Augusto, apesar de ser um marcador Ser um volante E ter também boa saída Mas a equipe do Fortaleza tem perdido muitos duelos no meio do campo E talvez pensando dessa forma tenha mexido ainda no primeiro tempo E lá vai o Fortaleza Tenta pela ponta esquerda Agora na ponta esquerda Pacheco Dominou Cruzona Gadeira O perigo Atenção pela passa Gol Gol Do Fortaleza Renato Kayser Renato Kayser no cruzamento da esquerda O que aconteceu com essa defesa aí? Incrível, incrível, incrível Quando são decorridos 41 minutos do primeiro tempo O vira o jogo de forma que a gente não está entendendo Joga muito pior do que o Cruzeiro O Cruzeiro muito melhor em campo E o gol sai aí com uma facilidade tremenda, tremenda, tremenda valor É, a tabela do Kevin com o Bruno Pacheco Que passou ali nas costas, entrou com muita liberdade Bateu pro meio da área O Renato Kayser duas vezes Na primeira o Marlon conseguiu interceptar Na segunda ele acabou aproveitando O Fortaleza está de novo à frente no placar 2x1 A mão adobrou Houve uma desorganização defensiva, né Alberto? A gente viu o Renato Kayser finalizando duas vezes Atrás do Renato Kayser já tinha também outro jogador do Fortaleza desmarcado E isso mostra a falta de organização defensiva por parte do Cruzeiro Você falou muito bem que foi apenas a terceira tentativa de finalização da equipe do Fortaleza Mas é uma equipe muito letal As poucas oportunidades que tem no jogo costumam ser muito eficientes E a gente está provando disso É, minha gente Vai sobrar de novo agora para o ataque do Cruzeiro Tentou passar Bola jogada agora pela meia Tentando o Lautaro Recoou Volta outra vez Outra vez a equipe do Fortaleza Ainda para a ponta Bola pelo meio Sobra pela meia direita Lançamento é feito agora pelo Kevin Kevin tentou o passe Recupera a zaga do Cruzeiro agora Com o Zé Zé na zona direita Toca a bola Agora de primeira Recupera de novo Fortaleza sai jogando Ainda pela intermediária Bola na ponta para Marinho Recolhe Marinho Vai tentar passar pelo seu pagador Sassanica frente Procura agora a finta Dominou Laçou na gandhiária Recupera agora o João João domina Toca a bola para frente Bateu no jogador Voltou para a ponta esquerda Tentando chegar ao Cruzeiro Chegou bem para a ponta esquerda Mas bola recuperada outra vez Para a equipe do Fortaleza Recupera da bola Na sua intermediária A bola sobra agora para a esquerda Na sua intermediária Vai tentar avançar Agora Rosseto Dominou Tentou o passe Laçou para a ponta Ganhosa Pacheco Passe é longo Cumprido para a ponta Tentou chegar Bola sobrou para Breno Breno domina Atacou pela esquerda Caminhou Pate atando o gol Daí já não pode mais Perde a redonda Sobra agora no comando Outra vez para Romero Romero domina Romero no comando Agora para Matheus Pereira Noção pela ponta direita Avançado do Cruzeiro Vai tentar chegar a bola Agora caiu pela ponta direita Abriu o jogo pelo comando Volta ainda para Pereira Pereira domina Mais atrás para Barrial Vai descendo Barrial Vai caminhando Barrial ainda para a ponta Sobrou a bola na esquerda Voltou para Naltaro Tabelou bem Voltou para ele Mais atrás ainda Para tratar o gol Daí chutou a bola Longa comprida Saltou o goleiro Ainda tocou na bola Escanteio Quase a bola sai No ângulo esquerdo Da Cidadela Da equipe do Fortaleza Em São Paulo Verão Escanteio No chute do Romero O Cruzeiro vai em busca de novo Do empate aqui ainda No primeiro tempo O William Cobra Aparece o William Para fazer a goleira Um jogador caído Do Fortaleza Lá na Perto do círculo Central da cancha Inclusamente é feita a candidata Brapingou Cabeçada para o gol Agora vai sair ali de fundo Vai dar o que? Parece que vai dar de novo Escanteio Aí Samuel Ou não? Isso Escanteio de novo O William Cobra Aparece o William Para fazer a cobrança E de novo escanteio Põe a bola Marga Vai laçada Gandiana 2 a 1 Para o Fortaleza Incrível Braçada Gandiana Pingou Passou pela boca Do gol Rebatindo a bola Barrial está para a direita Mas do ato para o jogo Para marcar uma infração Do ataque do Cruzeiro Do ataque do Cruzeiro Teremos mais 4 minutos Além do tempo reglamentar Está parado o jogo Pela caída aí do jogador Aí Samuel Venâncio Isso Na dividida ali O Renato Kaiser Na cobrança do escanteio Óbvio que agora Não vai ter pressa nenhuma Fortaleza está vencendo 2 a 1 2 a 1 Vai vencendo Fortaleza O tempo vai passando 45 minutos No primeiro tempo Placar mudado 2 a 1 Fortaleza KTO.com Na hora de apostar Se divertir De palpitar Acesse KTO.com Utilize o cupom SAMUEL E você terá 20% De bônus No valor do primeiro depósito KTO.com E agora vai sobrar de novo Para o Cruzeiro O seu gol Outra vez para o Romero Romero domina Para Marcos Para a ponta Está livre agora O passe não foi bom Recupera de novo Fortaleza Sai jogando Caminha Lá na ponta direita O toque é feito Avança agora Outra vez Toma